Viva Malta! Cá estamos nós então aqui para mais um vídeo e entramos então na derradeira fase aqui da Liga Portuguesa, a última jornada e hoje então, obviamente, terminamos com um grande derby, o derby Lisboeta, em que temos então Benfica a receber o Sporting. Portanto, Malta, vamos então fazer aqui a simulação como tem sido de costume nestes jogos grandes, recorrendo então aqui ao jogo do dado, já sabem como é a Malta, se ainda não sabem, eu vou explicar já a seguir. Portanto, Malta, um clássico aqui para encerrar esta jornada, não terá grande valor, digamos assim, para o Benfica, visto que o Benfica não sai do segundo lugar, mas o Sporting naturalmente precisa, pelo menos, de pontuar, de conseguir um empate para não ser apanhado pelo Braga, que também vai jogar frente ao Futebol Clube do Porto, que já é campeão, como sabem. Portanto, Malta, vamos fazer aqui então com o jogo do dado, as regras vão ser muito semelhantes ao que aconteceu no Porto Sporting, com a diferença que as regras que estiveram para o Porto agora vão ser aplicadas ao Benfica. Eu vou então explicar rapidamente, imagine então que a bola está aqui no Rubem Dias, portanto, já sabe, a bola tem que ir sempre para a frente, nunca pode ir nem para o lado nem para trás, portanto, tem que ser um passo para o meio campo. Neste caso, um passo para o meio campo será um passo bem sucedido, se calhar, oi, desculpem, 2, 3, 4 ou 5. Se calhar, 1 é perda de bola imediata aqui para o ataque, se calhar, um 6 é uma possibilidade de poder marcar um gol, mas para marcar o gol tem que calhar, novamente, um 6. Ou seja, tem que calhar 2, 6 seguidos para um jogador da defesa poder marcar. A mesma coisa vai ser para o meio campo, imagine que a bola era um passo bem sucedido, e aqui para o Gabriel, por exemplo, para marcar o tal gol que é o que eu digo, novamente, 2, 6. Para passar para o ataque tem que calhar um 4 ou um 5, se calhar, um 2 ou 3 é perda de bola para o meio campo do Sporting. Imagine então, bola bem sucedida, vai aqui para o Vinícius, para marcar o gol tem que calhar um 5 ou um 6, portanto, 2 possibilidades em 6 do Benfica poder marcar um gol frente ao Sporting. É esta a vantagem que o Benfica terá frente ao Sporting, é poder marcar com 2 números, enquanto que o Sporting, vocês vão ver já a seguir, só pode ser com 1 número. Agora, imagine que a bola, por exemplo, era defendida pelo Maximiano, se calhar 1, 2, 3 ou 4, neste caso seria 1, 4, a bola ia para o Maximiano. A bola passava logo de imediato para a defesa, é a única jogada em que não é preciso lançar o dado. E então, imagine que a bola estava no colácter, para passar para o meio campo é a mesma coisa que aconteceu no Benfica, 2, 3, 4 ou 5. Depois 1, perda de bola aqui para um destes dois jogadores, ou o 6, a tal possibilidade de remate, e a mesma coisa vai ser também para o meio campo. Depois, imagine a bola aqui no meio campo, aqui é que vai ter a diferença para a equipa do Benfica, é como o Sporting tem 3 atacantes, quer dizer que tem mais possibilidades da bola passar para o ataque do que no caso do Benfica. Neste caso até, imagine, para calhar, tinha que ser 3, 4 ou 5, enquanto que no Benfica era apenas 4 ou 5, cá está a diferença. E depois, imagine que a bola era bem, se calhar ou não naturalmente, é verdade, 1 ou 2, é a perda de bola aqui para o meio campo do Benfica. Imagine, então, que a bola estava no separar, para marcar o gol, aqui está também a outra diferença, e aqui é que o Sporting fica a perder, podemos dizer assim, que o Sporting só pode marcar com um número, que é o número 6, porque o Benfica tem 4 defesas e o guarda-redes, 5 jogadores, portanto, teria que ser mesmo o número 6, tudo o resto vai parar a um dos defesas do Benfica ou até ao Vácoa Dimes. E pronto, malta, penso eu que está dito aqui o essencial aqui do jogo, naturalmente, se vocês estão a ver este jogo pela primeira vez, vocês vão percebendo a dinâmica deste jogo. Isto vai ser um jogo corrido, como sabem, 2 minutos cada parte, vai ser como se fosse rádio, eu vou estar aqui a relatar muito rápido e, naturalmente, podem acontecer erros, espero que não, mas já sabem que isto aqui eu não sou infalível. E, portanto, malta, vamos então fazer a simulação, 2 minutos cada parte, para o tapé de saída vai ser para o Benfica, que eu faço sempre assim, a equipa da casa é que começa a jogar na primeira parte, a equipa de fora começa a jogar na segunda parte, para marcarmos os golvos, como de costume também, as minhas moedinhas de 1 centimo e 2 centimos, 1 centimo um jogador marca um golvo, se for a moedinha de 2 centimos, quer dizer que já marcou 2 golvos. Agora, respirar aqui um bocadinho, malta, um bocadinho respirar fundo, não é? Porque isto agora vai ter que ser muito rápido mesmo, portanto, vai ser então para o tapé de saída para o Benfica, e temos para deixar aqui a bola no Chiquinha, é verdade, enquanto não tinha falado, mas realmente, aqui as equipas duvido que vá ser exatamente desta forma, tanto do Benfica quanto do Sporting, mas pensei que vai ser muito aproximado, visto que é mais ou menos estas, a maioria dos jogadores é aquilo que os treinadores costumam usar agora nos últimos jogos. Vamos então começar, Chiquinha estão aqui com a bola, tenho aqui do meu lado esquerdo o contador de 2 minutos, vocês não vão ver o contador, mas vão ouvir quando terminar o tempo limite, neste caso 2 minutos para a primeira parte, vamos lá então dar início, malta, 3, 2, 1, e... oi, este quadro não está a funcionar, agora sim, 2 minutos, portanto, o Chiquinha com a bola, número 2, perde a bola de imediato aqui para Vendel, Vendel tem a possibilidade de rematar, remata e marca já, logo um jogador de meio campo, o Sporting começa muito bem mesmo, logo um gol do Vendel a abrir a partida, muito bem, vamos lá então agora, bola para Gabriel, número 2, perde a bola aqui para Dumbiá, Dumbiá consegue fazer um passe para o Jovane, sim, Jovane remata, Vá Codinhos defende a bola para Rubem Dias, 3, passa para Gabriel, Gabriel perde a bola para Ristovski, Ristovski consegue passar para Gonzalo, Plata remata, a bola vai bater em André Almeida, que perde a bola para Jovane, aproveita, não aproveita a bola para Rubem Dias, Rubem Dias tem a possibilidade de rematar, remata, mas a bola vai bater em Neto, que perde a bola para Seferovic, aproveita, não aproveita, porque a bola vai para Eduardo, Eduardo perde a bola para Carlos Vinícius, o Sporting está-se a aleitar, mas também não aproveita ao Benfica, Neto com a bola, número 3, agora sim, passa para Vendel, Vendel passa para Gonzalo, Plata, que remata, Vá Codinhos defende, bola para Ferro, perde a bola para Sporar, Sporar também não aproveita, Nuno Tavares com a bola, número 3, passa para Gabriel, Gabriel consegue passar para Carlos Vinícius, oi, saiu, mas já agora vamos repetir, remata, mas bola vai bater em Eduardo, Eduardo com a bola, número 3, Vendel, Vendel passa para Gonzalo, Gonzalo perde a bola para André Almeida, que perde a bola para Jovane, e Jovane também não aproveita, Vá Codinhos hoje a defender bem, Rubem Dias, número 2, passa para Rafa, Rafa consegue passar para Seferovic, Seferovic remata, a bola vai bater em Eduardo, Eduardo perde a bola para Carlos Vinícius, mas também não aproveita, Maximiano defende a bola, número 5, passa para Acunha, Acunha 5, passa para Jovane, Jovane remata a bola para André Almeida, que por sua vez passa para Gabriel, Gabriel passa para Carlos Vinícius, remata, e o Benfica empata, um igual, Vinícius estão a marcar, já estamos quase no final da primeira parte, mas ainda podemos jogar mais um bocadinho, bola para Dumbiá, consegue fazer um passo para Sporar, Sporar remata, mas vai bater em Rubem Dias, que passa até um para Rafa, Rafa consegue passar para Seferovic, remata, a bola foi para fora, número 3, perde a bola agora aqui para Neto, que por sua vez, desculpem lá, agora atrapalhei-me um bocadinho, bola para Ristovski, Ristovski consegue passar para Gonzalo, que remata e faz o gol, mesmo no final da primeira parte, malta, o Ristovski, um arcatão, o segundo, deixa-me lá aqui calar primeiro o timer, não se quer calar, agora sim, já se acabou, portanto, mesmo no final, Gonzalo Plata marca o Gomo, portanto, fica então a 2 a 1, malta, portanto, novamente, respirar aqui um bocadinho, não é? Portanto, neste momento, o Sporting a ganhar por 2 a 1, venda-o como pessoa a marcar para o Sporting, Carlos Vinícius marca ali mais para o final da primeira parte, e mesmo na última jogada, podemos dizer, nos segundos, o Gonzalo Plata faz então o 2 a 1. E agora vamos lá então dar início à segunda parte, malta, bola aqui ao centro, portanto, vamos lá, agora novamente aqui colocar 2 minutos, vamos lá, agora, novamente, já está marcado 2 minutos, agora vai ser o Sporting a dar o pontapé de saída, podemos colocar aqui no Vendel, vamos lá então dar início, malta, a segunda parte, 3, 2, 1, e... peraí lá, agora sim, muito bem, bola para o Vendel, 4, passa para suporar, remata e marca logo o Sporting, à primeira jogada que fazem cada parte, marca mesmo, e está a cair hoje muito bem, aos Leões, 3 a 1, bola então agora aqui para Chiquinho, que tem possibilidade de rematar, e marca também, ok, isto agora, 2 jogadas, 2 golos, Benfica reduz para 3 a 2, temos jogo, malta, bola agora então novamente aqui para Vendel, perde a bola para Gabriel, Gabriel consegue passar para Seferovic, que remata, mas desta vez vai para Maximiano, que desta vez pode passar para Eduardo, mas perde a bola para Carlos Vinícius, também não aproveita a bola para Neto, número 4, consegue fazer passe para Dumbiá, Dumbiá perde a bola para Chiquinho, que passa para Seferovic, não aproveita a bola, oi, desculpem lá, bola para Coatas, número 3, estou-me aqui a atrapalhar todo o Vendel, número 2, perde a bola para Gabriel, Gabriel tem possibilidade de rematar, remata, mas a bola vai bater em Eduardo, número 1, perde a bola para Carlos Vinícius, Vinícius também não aproveita, a bola para Maximiano, aqui Coatas com a bola, número 3, passa para Vendel, Vendel passa para Jovane, Jovane não aproveita a bola para Rubem Dias, tem possibilidade de rematar, mas não marca, Maximiano hoje também a defender bem, bola para Neto, tem possibilidade de rematar o Neto, mas desta vez, bola para Ferro, número 1, perde a bola para Seporar, não aproveita a bola para André Almeida, 5, passa para Pizzi, Pizzi tem possibilidade de rematar, mas não marca a bola, vai para Eduardo, Eduardo, número 2, passa para Ristovski, Ristovski passa para Seporar, mas perde a bola para Seporar, para Ferro, não, era para Nuno Tavares, número 4, passa para Chiquinho, Chiquinho perde a bola para Dumbiá, Dumbiá consegue fazer passo para Jovane, Jovane também não aproveita, número 1, Nuno Tavares novamente com a bola, número 2, passa para Rafa, Rafa perde a bola para Vendel, Vendel consegue passar para Gonzalo, Gonzalo perde a bola para Nuno Tavares, novamente Nuno Tavares com muita bola, mas perde para Gonzalo, que perde para Nuno Tavares, não simples daqui, número 2, bola para Rafa, Rafa consegue passar para Carlos Vinícius, Carlos Vinícius remata Eduardo com a bola, número 5, consegue fazer passo para Acunha, Acunha perde a bola para Chiquinho, Chiquinho perde a bola para Dumbiá, Dumbiá consegue fazer passo para Gonzalo, mas não aproveita a bola para Ferro, número 6, Ferro tem possibilidade de rematar, mas não marca, porque Maximiano defende a bola, número 3, passa para Vendel, termina o jogo, passou rápido, isto também realmente perderam-se muitas bobas aqui, não é, na defesa, no make-up, enfim, muita perda de boba, mas nenhuma equipa aproveitou, foi só aqueles golvos no início, e portanto, Malta, resultado final, aqui nesta nossa simulação, até acho que foi igualzinho ao que aconteceu no Porto, mas desta vez foi para o Sporting, que lá está, com aquela menor facilidade para marcar golos, mesmo assim ganhou por 3 a 2, portanto, a ficha do jogo, podemos dizer assim, começou com um golo do Vendel, Vinícius empata, depois, mesmo a terminar a primeira parte, Gonzalo Plata marca então o 2 a 1, mesmo no início da segunda parte, o jovem acabava a marcar o terceiro golo, e logo a seguir, Chiquinho reduz, e depois a partir daí, como viram, foi só aqui perdas de bola, muita atrapalhação também da minha parte, mas espero não me terem enganado, mas pronto, resultado final, estou aqui nesta nossa simulação, 3 a 2 seria fantástico, também temos assim um jogo com muitos golvos, não é? E que lá está, que ganho um melhor, não é? Mas pronto, espero que tenham gostado, Malta, se já sabe, o vosso gosto é sempre muito importante, os vossos comentários também serão sempre bem-vindos, claro, subscrevam o canal, se ainda não estiver nem subscrito, e encontramos então em mais vídeos, ok? Fiquem bem, e até ao próximo vídeo. Tchau!